Em frente, marcha, olha o dedinho, são os machistas indo para o peroninho Nós, os machistas, não somos tindistas nem radialistas, somos artistas querendo cantar Nós, os machistas, não somos surfistas nem paraquedistas, nós somos artistas querendo voar Nós, os machistas, não somos rambistas nem somos passistas, estamos na pista querendo passar E vamos tomando todas na corda bamba, equilibristas E quando não dá mais pra segurar, chamamos taricistas pra voltar Ibirita, bom 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 Ibirita, ibirita Nós, os machistas, não somos tindistas nem radialistas, somos artistas querendo cantar Nós, os machistas, não somos surfistas nem paraquedistas, nós somos artistas querendo voar Nós, os machistas, não somos sambistas nem somos passistas, estamos na pista querendo passar E vamos tomar todas na corda bamba, equilibristas E quando não dá mais pra segurar, chamamos taricistas pra voltar Ibirita, ibirita, bom bom bom, ibirita E grita, e grita! Tantios Machistas tem J Veloso agora! Esse presente maravilhoso de Tati Quintanilha Em frente, marche!